O item de número 2, relativo ao resultado da audiência pública número 13 de 2018, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão número 2 de 2018, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional. O relator é o diretor André Peptoni. Mas os dois são a versão 3, então é o mesmo arquivo. Foi só um erro aqui de procedimento. Por meio do ofício conjunto 164, de 2018, de 9 de março, a SCT e a Secretaria Executiva de Leilões encaminharam ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental dos empreendimentos integrantes do leilão de transmissão número 2 de 2018, totalizando à época 24 lotes e investimentos estimados de R$ 8,8 bilhões. Na sétima reunião pública ordinária, realizada em 13 de março de 2018, este colegiado instaurou a audiência pública número 13 de 2018, que transcorreu por intercâmbio documental entre 15 de março e 13 de abril de 2018, visando colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta digital e seus anexos do leilão número 2 de 2018, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, à operação e à manutenção da linha de transmissão, subestação e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, localizadas nos seguintes estados. Então, temos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, CPPI, por intermédio da Resolução 31 de 19 de março, opinou pela qualificação dos empreendimentos objeto leilão de transmissão número 2 no Programa de Parcerias de Investimentos à Presidência da República, dispensando, porém, a observância das recomendações da Resolução CPPI nº 1 de 2016 para o processo de contratação das concessões correspondentes, em função da governança dos processos, dos ritos e das práticas regulatórias consolidadas nesse setor. Então, em razão das características e do grau de amadurecimento também dos empreendimentos. E, mediante o acordo que foi proferido no dia 9 de maio de 2018, sob o número 1039, o Tribunal de Contas da União decidiu considerar que, sob o ponto de vista formal, a ANEL atendeu os requisitos previstos no artigo 7º, inciso 1, e artigo 8º, inciso 1, da Instrução Normativa 27 do TCU, para a desestatização de que trata o leilão nº 2, 2018. E, nesse acordo, foram feitas uma determinação ANEL a ser cumprida, que é antes do próximo leilão de transmissão, bem como duas recomendações de desenvolvimento de estudos para os próximos leilões. E, pelo parecer 236, da Procuradoria Federal da ANEL, de 10 de maio, a Procuradoria da ANEL concluiu que a minuta do edital de leilão nº 2, 2018, encontra-se juridicamente adequada, estando em condição de ser submetida à aprovação deste colegiado. Já nos termos do despacho 258, de 14 de maio, que aprova o parecer, o Procurador-Geral, em complemento, aduz as seguintes considerações acerca de contribuição específica na audiência pública 13. Então, pondera a Procuradoria. Como se percebe, a contribuição questiona a legalidade da resolução normativa 709, cuja validade, vigência e eficácia não são objeto desta audiência pública. Ora, o fato de a minuta do edital fazer menção à necessidade de observar essa resolução 709 não significa uma inovação regulatória para o presente certame, já que a norma estava vigente desde 2016, possuindo força cogente às concessões de transmissão licitada desde então. E diz, continua a Procuradoria. De start, entende-se que não há vício de legalidade a ser corrigido no edital de leilão nº 2, o que não impede que se avalie a pertinência regulatória de manter a resolução 709. E conclui a Procuradoria. De fato, ao deliberar sobre a minuta do edital, a diretoria colegiada poderá, no exercício do Poder-Geral de cautela, que está previsto no artigo 45 da Lei nº 9784, de 1999, a diretoria tem toda a prerrogativa e competência para suspender de ofício e, por prazo determinado, a regra da 709 para posterior avaliação da conveniência e da oportunidade da manutenção desta norma. A SCT e a CEL, por meio da nota técnica conjunta de 11 de maio, recente, analisaram as contribuições encaminhadas na audiência pública dia 13 de 2018 e recomendaram aprovar o edital de leilão de transmissão nº 2, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os correspondentes anexos técnicos. E, por interação com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, cujo secretário é o doutor Eduardo Azevedo, a partir do relatado no ofício nº 218, de 9 de abril de 2018, decidiu-se pela retirada dos lotes 22 a 24 desse certame e sua consequência de inclusão no próximo processo licitatório, a ser realizado no final de 2018, em razão da dependência desses empreendimentos quanto às obras de distribuição a serem realizadas na área de concessão e distribuição hora designada, que se encontram na iminência de processo de privatização ou de licitação da concessão, caso não se obtenha sucesso no primeiro. Aqui, senhores diretores, nós estamos falando de investimento superior a 500 milhões de reais que é necessário ser realizado pela distribuidora Amazonas Energia para recepcionar as linhas de transmissão. Tendo em vista o fato que é público e notório, que todos acompanham a eminente privatização dessas empresas que hoje se encontram sob designação, essa relatoria teve a preocupação de manter esses lotes no leilão, a linha de transmissão ficar pronta e a distribuidora, por razões óbvias, não ter tido condições de captar 500 milhões para realizar essas obras. Então, alinhado com a área técnica da ANEL, a gente entende que esse lote pode ser absorvido no leilão do segundo semestre, tendo melhor já encaminhado essas questões da Amazonas. Então, a proposta aqui é para que se retirem os lotes do Amazonas deste leilão. Ademais, senhores diretores, decidiu-se por postergar a licitação do lote 20, em consonância com o curso da execução do contrato de concessão número 1-2015, celebrado pela Eletro-Sul, que se encontra no processo de transferência para a Xangai. O outro lote do leilão, que seria o 20, é de uma instalação que vai se conectar no lote da Eletro-Sul, que já está em processo de transferência para a Xangai. Entretanto, recentemente, a Xangai pediu mais 120 dias para assinar o contrato de concessão. Então, aqui incorre-se no mesmo problema do primeiro caso. A gente lê-se citar uma linha de transmissão que vai conectar em uma instalação que hoje não tem concessionária responsável. Quer dizer, tinha a Eletro-Sul, mas que já está em processo de caducidade. Aí a Xangai apresentou um plano de viabilidade e que está sendo analisado, mas não foi concluído ainda. Então, nesse sentido, também a gente acha por bem deslocar esse lote para o segundo semestre. Assim, os demais lotes, que estão todos relacionados abaixo, tal como denominado na audiência pública 13 de 2018, foram retirados do objeto leilão de transmissão 2-2018. Então, foi o lote 20, o lote 22, o lote 23 e o lote 24. Então, são três lotes na Amazonas e um lote da região sul. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 236-2018, complementado pelo despacho 258-2018 também, opinando pela juridicidade da minuta do edital do leilão de transmissão número 2-2018. Sem prejuízo de que a diretoria colegiada avalie a pertinência de suspender cautelarmente a resolução normativa 709-2016, que estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. A sessão pública do leilão será conduzida pela B3 Bolsa Brasil Balcão em 28 de junho. É a Bolsa de Valores de São Paulo. Será realizada na quinta-feira, 28 de junho. Aqui está 10 horas. A gente tinha combinado 9 horas ou mantém 10, em função da quantidade de lotes? É, a gente está preocupado porque era a quantidade grande de lotes, mesmo sendo retirado esses, para que não se avance noite adentro. Então, é realizar 9 horas da manhã na Bolsa de Valores de São Paulo, na quinta-feira, 28 de junho. As concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão serão feitas em até 20 lotes, cujos empreendimentos estão discriminados a seguir, já com a remuneração do lote, renumeração do lote 21 da audiência pública 3 de 2018 para o lote 20 do edital. Então, aqui está toda a relação de lotes. São, ao total, de 20 lotes, o que continua uma grande quantidade de empreendimentos submetido à licitação. Ressalta-se que os empreendimentos que compõem os lotes 1 a 8, 10 a 15, 17 e 20 serão licitados pela primeira vez. Já os empreendimentos que compõem o lote 9 e 19 são oriundos de concessões extintas. Então, temos dois lotes oriundos de concessões extintas, respectivamente, o lote 9 da SPE BR Transmissora Cearense de Energia e o lote 19 da ATE 23, Transmissora de Energia. E os empreendimentos dos lotes 16 e 18 não tiveram proponentes no leilão de transmissão número 5, 2016 e serão licitados novamente. Então, dos 20 lotes que estão sendo ofertados, dois são oriundos de concessão extinta e dois são oriundos de outros leilões onde não houve interessado nesses lotes. Apresenta-se na tabela 1, para os lotes 1 a 20, integrantes do objeto do leilão de transmissão número 2, 2018, o prazo de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão que passou para cerca de R$ 6 bilhões, considerando os ajustes decorrentes de contribuição na audiência pública 13, 2018 e da retirada dos lotes 20, 22, 23 e 24, as receitas máximas permitivas por ano, RAP, e durante a fase de operação dos empreendimentos, os valores das garantias de proposta de fiel cumprimento a serem aportados pelos proponentes adjudicatários e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Então, nós estamos falando, senhores diretores, de um valor de investimento estimado, agora já com os novos ajustes, de R$ 6 bilhões. Aí tem a questão da receita, as garantias e os empregos diretos. Então, o leilão com R$ 6 bilhões de investimento e R$ 13.600 empregos diretos que essas obras, uma vez licitadas, irão proporcionar ao país. Os prazos para entrar em operação comercial variam de 36 a 63 meses, são contados da assinatura dos respectivos contratos de concessão prevista para uma solenidade no dia 21 de setembro de 2018 e serão implantadas aproximadamente 2.600 quilômetros de linha de transmissão e 12.226 MVA em capacidade de transformação em subestações. Sobre o acordo do TCU, no tocante à determinação constante no item 9.1 do acordo 1039 do TCU, que aprova o primeiro estágio de acompanhamento do leilão de transmissão 2, 2018, as superintendências informam que estavam em curso as avaliações sobre formas alternativas de definição do custo capital próprio e da estrutura de capital na linha sugerida por aquela corte de contas, visando a eventual aplicação nos próximos leilões. também as recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do acordo serão objeto de exame pela superintendência dessa agência, em especial SCT, com vistas à incorporação de suas conclusões nos editais dos próximos certames. Sobre a análise das contribuições recebidas na audiência pública, destacamos que no curso da audiência foram recebidas 245 contribuições oriundas de 29 agentes ou instituições. As contribuições e as correspondentes justificativas dos autores, bem como o exame e as considerações quanto à pertinência e ou à aceitabilidade, estão detalhadamente apresentados no relatório de análise de contribuições, que acompanha a nota técnica conjunta número 14, 2018, da CEL e da SCT. E as sugestões de aprimoramento aceitas ou parcialmente aceitas tratam basicamente do seguinte escopo. É adequação de texto, esclarecimento ou complementação de informações técnicas, adequações quanto à natureza e ao momento para o atendimento da exigência de apresentar requerimentos para enquadramento do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede e com projeto prioritário nos termos das portarias 274 e 364 de 2017, a primeira de 2013 e a segunda de 2017. alterações nas condições de execução e de devolução da garantia de fiel cumprimento, proposta de exclusão do item 2.14.1 do edital, o qual dispõe que a SPE transmissora e controladora de outras SPS aplica-se o disposto na resolução normativa 709, proposta de utilização de equipamentos com tecnologia compacta em novas subestações e proposta relativa às condições de antecipação das minutas do contrato de concessão. Foi acolhida a contribuição no sentido da exclusão da proposta de desburocratização de requerimento para enquadramento no rede e como projeto prioritário, pois essa alteração dependeria de ajustes nas portarias do Ministério 274 de 2013 e 364 de 2017, o que não ocorreu a tempo de aprovação do edital. Então, por sua natureza e relevância, destaca-se as contribuições da LUPAR e das empresas controladas pela LUPAR e pela TAESA, no sentido de excluir o item 2.14.1 do edital, o qual conteria exigência ilegal em decorrência do disposto no artigo 1º da resolução 709. Portanto, tal previsão normativa cria hipótese nova e impositiva de reestruturação societária, sem previsão em legislação federal e calcada exclusivamente na discricionariedade do regulador. Essas empresas alegaram que a instrução do processo administrativo que culminou na resolução normativa, fundamento trazido pela peça editalícia, carece da necessária análise dos custos-benefício da regulação, assim como dos possíveis impactos concorrenciais nos processos licitatórios. Deste modo, afronta a legalidade, já que a edição da norma não foi devidamente motivada. Aliás, como muito bem pontuado no parecer sobre regras regulatórias, número 38, emitido pelo Ministério da Fazenda, colacionado nos autos do processo administrativo citado, em forma de contribuição no âmbito da audiência pública 70.2014 e não considerado pela ANEL. Sustenta ainda em suas contribuições que a organização societária vedada na minuta do edital por intermédio da resolução 709 durante muitos anos era não só permitida, como amplamente praticada por agentes setoriais estáveis e respeitados a fim de aumentar sua eficiência empresarial e competitividade, contribuindo diretamente para a modicidade tarifária nos leilões. que a manutenção da minuta nos moldes dos atuais certames afastará players, o que não pode ser admitido ante a necessidade de procedimentos listatórios garantirem a mais ampla competitividade entre os interessados. Continua motivando as empresas que em que pese a relação societária entre empresas integrantes de um mesmo grupo econômico e que se relacionam como holdings e controladas, cada concessionária constituída como SPE possui personalidade jurídica e composição acionária próprias, não comprometendo, pois, a premissa da individualidade da concessão nos certames. E que não restam dúvidas de que o processo de edição da resolução 709-2016 teve, sob diversos ângulos, a legalidade comprometida e daí também decorre a ilegalidade da exigência feita no item 214-1 do edital e, portanto, deve ser retirado do instrumento convocatório. Bem, a respeito de todas essas colocações, as superintendências informaram que a referência feita no item 214-1 da minuta do edital resolução normativa 709, que estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holdings feitas pelas concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica não representa qualquer ilegalidade, porquanto tal regulamento se encontra em plena vigência e nos termos em que é redigido afeta a condição de participação de SPS no certame. Conclusão semelhante chegou à Procuradoria Federal junto à ANEL, consoante o despacho 258 que aprova o parecer 236 de 2018. Observam, porém, que o questionamento quanto à legalidade diz respeito ao conteúdo da própria resolução normativa 709 de 2016 em face do qual poderia a diretoria colegiada caso julgado conveniente ou oportuno reavaliar o seu mérito em decisão específica. ressaltam que na fundamentação da aprovação da resolução normativa 709 de 2016 avaliou-se que a constituição da sociedade além do nível proposto como limite tinha baixa ocorrência no setor e que o veto a novas ocorrências teria baixo impacto nas ocorrências do leilão de transmissão ou nas sociedades já constituídas do que resultaria baixo custo indireto à sociedade bem como julgou-se que a restrição imposta não impediria o interesse do agente premissas essas que aparentemente não se compatibilizam com os números indicados na contribuição da CAE Ministério da Fazenda no âmbito da audiência pública 70-2014 foi a audiência que subsidiou a aprovação da norma a 709 então antes de adentrar no encaminhamento das questões tratadas por essas contribuições faz-se referência ao voto por mim proferido pois fui relator da matéria no processo de transferência do controle societário da IBSP transmissora de energia em favor da transmissora Aliança Taesa e da empresa Norte Transmissão no qual foi discutida questão semelhante como se verifica na transcrição da seguinte passagem e aqui eu vou li-la na ocasião assim fundamentei nota-se que nos autos processos citados que resultou na aprovação da resolução 709 não for oportunizada a procuradoria manifestar quanto a própria legalidade da restrição imposta exclusivamente pelo artigo primeiro da norma deve-se pois reexaminar a legalidade a conveniência e a oportunidade da manutenção do artigo primeiro da 709 aponta-se que consoante informações obtidas por minha assessoria com a secretaria executiva de leilões a matéria será objeto de exame quando da análise do próximo edital de citação no serviço público de transmissão de energia elétrica haja visto o impacto que o dispositivo impõe aos participantes do certame nesse contexto avalia-se pertinente suspender a eficácia do artigo primeiro isso para aquela deliberação da 709 até que a diretoria colegiada com o necessário suporte das unidades organizacionais possa novamente aprofundar o debate quanto a legalidade a conveniência a oportunidade e também senhores diretores a razoabilidade da norma nela contida e nesse quente sentido acolhendo as recomendações constantes da nota técnica 14 de 2018 e do despacho de aprovação do parecer 236 em face da contribuição relativa ao item 2.141 da minuta edital do leilão número 2 de 2018 por meio da qual se questiona a legalidade do artigo primeiro da resolução normativa 709 de 2016 esta relatoria propõe a suspensão temporária da eficácia do referido dispositivo regulamentar até que seja feita a reavaliação do seu alcance nos processos de leilões de concessão de transmissão executados pela ANEL isso permitirá que as empresas concessionárias de transmissão e holdings de transmissoras pudessem participar do leilão em condições de igualdade com empresas que escolheram outra forma de arranjo societário e aí a gente entende que estamos incentivando a competição e permitindo a maior quantidade de players habitar em cada lote e para tanto poder-se-ia determinar a instrução de processo específico pela SCT e pela CEL e pela SFF e pela SRT sob a coordenação desta com vistas à abertura de nova audiência pública para subsidiar eventual revisão da resolução normativa 709 na qual seria disponibilizada a análise de impacto regulatório o que não foi feito voltada aos aspectos concorrenciais nos próximos leilões de transmissão além de outras propostas de aprimoramento no processo de fiscalização de concessões do serviço público de transmissão bom sobre as inovações nos procedimentos nas condições do leilão número 2 em relação ao certame anteriores eu gostaria de destacar alguns pontos fruto de interação e debate com agentes do mercado primeiro que além das alterações comentadas nesse voto o edital e os respectivos anexos do leilão de transmissão número 218 apresentam importantes inovações em procedimentos e condições relativamente a certames anteriores das quais se destaca as mudanças associadas à celebração do contrato de compartilhamento de instalações lembro que na abertura da audiência pública fiz menção a esse ponto que era um clamor unânime do mercado todas as transmissoras com que tive a oportunidade de me reunir meio que eu acho que a palavra correta é essa exigiram do relator uma providência quanto à assinatura do CCI então a ANEL tem recebido relatos de dificuldade enfrentadas por concessionários de transmissão para celebrar os CCIs não sei se diretor Tiago doutor Romeu em suas interações com o agente de transmissão também recebem esse pleito mas de minha parte de minha relatoria é unânime todo o transmissor que eu recebo todos reclamam da dificuldade de se celebrar um CCI e todos tem alguma proposta para que o edital contemplasse de forma a ajudar a formalização desse processo então em muitos casos pela imposição de supostas exigências fora dos padrões de mercado tanto pela transmissora acessante quanto pela acessada então ademais contribuições encaminhadas na audiência pública sugeriu alterar a nona subcláusula da cláusula quarta obrigações e encargos da transmissora para que fosse incluído no CCI dentre outros procedimentos direitos e responsabilidades às partes o ideal era que se tivesse um regulamento inclusive isso está sendo estudado mas eu orientei a equipe que estava trabalhando no edital que o que pudesse e o que estivesse na minha competência como relator de processo que a gente antecipasse e já inserisse nesse processo então a gente conseguiu avançar no estabelecimento de direitos e de responsabilidade das partes e prazos associados às responsabilidades pelo fluxo de informação aqui senhores diretores é aquela costumeira corrida de obstáculo que um consumidor residencial enfrenta ao procurar adotar geração distribuída a se conectar na distribuidora houve uma evolução na última regulamento que aprovamos e aqui a análise a mesma não tem prazo se pede informação quando se chega informação se apresenta um outro leque de informação e toda a dificuldade é enfrentada por esses empreendedores então nesse sentido a gente busca aqui com esses termos no edital organizar esse processo então para mitigar tais dificuldades a SCT e a CEL recomendaram incluir na cláusula quarta a subcláusula décima terceira de modo a tornar explícito o prazo para a celebração desses contratos a partir da obrigatoriedade de assinatura do CCI por parte da nova transmissora e da transmissora acessada sendo que o não cumprimento dessa obrigação já prevista nos procedimentos de rede é plausível de apuração de responsabilidade das transmissoras envolvidas no âmbito da gestão de outorga e fiscalização caso necessário ressalta-se que a ANEL instaurou a audiência pública 49-2017 para regulamentar os pagamentos de custos incorridos por concessionários de serviço público de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários e instalações sobre sua responsabilidade esse é um outro problema que já está com a solução endereçada no âmbito da audiência pública 49 ou seja regulamentar a questão do pagamento de custo porque hoje o que se pratica no mercado não tem norma nenhuma e o custo fica pela cara do cliente ou seja as empresas cobram o que entendem o que deve ser cobrado sem ter um parâmetro regulamentar adotado por todo o mercado e a audiência pública 49 vai e se propõe a isso a regulamentar esse tema então são dois avanços que eu reputo importante a questão de dirimir as condições para assinatura do CCI e na audiência pública 49 as condições que regulamenta o pagamento dos custos incorridos para acessar o serviço público de transmissão às instalações e sobre o cronograma do leilão os principais marcos do evento são o seguinte publicação do edital temos a expectativa que ocorra até o dia 17 de maio a sessão pública do leilão já está marcada para as 9 horas da manhã na bolsa de valores de são paulo da quinta feira dia 28 de junho e a sessão de assinaturas do contrato de concessão no dia 21 de setembro bom com base em tal exposição considerando que consta do processo 48 500 0 0 64 38 2017 de 43 voto por aprovar o edital de leilão número 2 2018 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 20 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 28 de junho 2018 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação em anexo visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão nos diversos estados que eu já mencionei desse Brasil e voto ainda por suspender temporariamente a aplicação do artigo primeiro da resolução normativa 709 até que seja feita a reavaliação de seu alcance nos processos de leilões de concessão de transmissão executados pela NEL em novo processo de audiência pública na qual seja disponibilizada análise de impacto regulatório voltada aos aspectos concorrenciais pois esse dispositivo está limitando a concorrência nos próximos leilões de transmissão ou seja inclusive nesse que vamos realizar além de outras propostas de aprimoramento do processo de fiscalização de concessão de serviço público de transmissão é o voto em discussão diretor relator só um comentário em relação a questão do tópico do voto que trata do do CCI a audiência pública 49 ela está sob a minha relatoria tem condições de ser concluída eu pretendo trazer para a deliberação da diretoria já na semana que vem e basicamente o que a gente trata lá é de normatizar procedimentos e valores associados com o CCI e CCT e criar incentivos para que os prazos sejam que esse processo seja feito de maneira mais rápida possível inclusive incentivo no valor do pagamento no voto André não tem muita muito detalhe sobre quais seriam as inovações trazidas em relação a isso aí eu só queria ter certeza de que está alinhado com o que foi colocado na audiência pública 49 ou se inova em relação a algum procedimento ok doutor Tiago é muito bom saber que já estamos ultimando esse regulamento que se demonstra e se apresenta muito importante para o segmento de transmissão eu vou pedir ao superintendente da SCT que nos fale um pouco do que está sendo colocado no edital mas já seguro de partida que o que está sendo colocado no edital está alinhado com os encaminhamentos da audiência pública boa tarde diretores está alinhado o que a gente está colocando é fazendo uma utilização daquilo que já está previsto em procedimento de rede de forma compatível com a eventual minuta que vinha a ser aprovada o que diz respeito a conteúdo mínimo do CCT disposições de fluxo de atendimento mas não com relação a parte econômica e sim com relação aos compromissos com esse fluxo contratual de celebração e também com relação a prazo limite seguindo os próprios regulamentos hoje existentes então elas não interferem ao nosso ver com aquilo que virá a ser o regulamento que vai disciplinar a parte de incentivos e preços eu entendi o Ivo então eu entendi corretamente basicamente o que está sendo aqui aperfeiçoado é colocando uma disciplina com prazos para que essa enfim essa assinatura ocorra dentro de um prazo que seja adequado para o processo então é basicamente colocando uma disciplina de fluxo e prazo desse fluxo e conteúdo mínimo do contrato e conteúdo mínimo do contrato que não são disposições que vão estar nesse regulamento a única preocupação é da gente não estar emitindo dois comandos com eventualmente contraditórios num intervalo de tempo tão curto mas eu concordo com o diretor relator isso tem sido recorrente toda vez que a gente trata de processo que envolve tanto leilão de geração quanto de transmissão há uma solicitação dos acessantes para que haja até minutas do CCI e CCT como depende um pouco da característica técnica do acesso é difícil fazer uma minuta exaustiva então a gente sempre trabalhou com a ideia de ter um conteúdo mínimo mas eu gostaria depois a gente só ver se de fato não havendo contraposições se é possível fazer links de reforço porque dentro do âmbito da audiência pública 49 a gente já pode superar algumas dessas questões tanto para a transmissão CCI quanto para o CCT eu acho que o comentário era dessa ordem eu também só tenho um comentário já com relação a questão do item 39 de afastar o dispositivo da resolução 709 primeiro de fato naquele processo que foi mencionado pelo relator já se endereçou uma reavaliação desse dispositivo da 709 de fato tem-se dúvida em relação a ele já naquela oportunidade eu acho que essa encomenda já foi feita eu particularmente acho que essa alegação do agente pelo que eu entendi foi a essa conclusão também que chegou a procuradoria que naquele processo ela não tinha analisado mas agora analisou e tem entendimento que ilegalidade não há como foi alegado pelo agente então eu também tenho a mesma compreensão legalidade não há agora claro pode haver a conveniência de não colocar restrição em nome dessa maior participação maior competitividade por via de consequência maior concorrência maior modicidade tarifária então eu não tenho também nenhuma objeção mas eu a minha sugestão é que a gente afastasse para fins do leilão mas não suspendesse porque se suspender você acaba abrindo uma janela de oportunidade para fazer movimentação societária que pode ir na contramão daquilo que caso a reavaliação for feita chegar a uma conclusão diversa porque pelo que eu entendi o agente que aportou a contribuição foi a Taesa e a Taesa acaba para nós ter uma estrutura societária muito intrigada e eu diria pouco transparente quer dizer então não é necessariamente pelas razões que alega a Taesa que eu concordaria eu estou concordando aqui é porque pelo sentimento que foi trazido na análise do relator há de fato aqui um potencial de restringir a competição então isso eu acho que não é bem vindo de fato mas é claro que eu acho que naquela análise da revisão da norma teremos a oportunidade de analisar todas as dimensões do processo porque não foi talvez feita a análise de impacto recolatório como foi mencionado de maneira mais ampla e completa mas certamente não é indiferente retirar essa restrição para outras finalidades isso será naturalmente aprofundado e analisado no processo próprio que vai abrir a audiência pública discutir a proposta de revisão da norma então André a minha sugestão seria essa quer dizer eu acho que tem o mesmo efeito mas a gente aqui suspenderia só para fins do edital ou seja aqueles empreendimentos aqueles proponentes que pretendem participar do edital essa restrição não constaria no edital mas assim para todos os demais efeitos a norma continua valendo até uma eventual revisão a gente recepciona a sua proposta no primeiro momento o encaminhamento era para suspender o artigo primeiro aí diante da sua avaliação suspender o artigo primeiro apenas para o edital e de qualquer sorte a gente já está fazendo a reavaliação em concluso o processo a avaliação valeria para todo o mercado mas eu tenho dificuldade em recepcionar então reformular aqui o encaminhamento para ficar restrito o afastamento a esse certame ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu então por aprovar o edital do leilão 2 de 2018 anel incluindo objeto a receitas anuais permitidas a RAP os anexos técnicos correspondentes a 20 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 28 de junho de 2018 na sede da B3SA nos termos do aviso de licitação anexo visando então contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados de Alagoas Bahia Ceará Goiás Maranhão Minas Gerais Pará Paraíba Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Sergipe e Tocantins também decidiu ainda por suspender para fins ou afastar para fins específicos deste edital a aplicação do artigo primeiro da resolução normativa 709 de 2016 até que seja feita a revelação do seu alcance na verdade para esse edital e esse novo processo naturalmente já vai passar por audiência que vai reavaliar se vai ou não modificar o regulamento mas deixa eu reformular aqui a proclamação do resultado então decidimos ainda por suspender para fins de aplicação neste edital 02 de 2018 o artigo primeiro da resolução normativa 709 de 2016 é isso ok próximo item 2010 22 23 24 24 26 28 29 30 24 27 30 30 29 30 30